Gadei, já tá gravando? Já né? Então rapaziada, isso aqui foi um sim que a minha filha fez, olha que legal Isso aqui foi feito de... Toalha de rosto Bacana né? Sensacional, tem uns bracinhos Fala rapaziada que assiste o meu canal, por aqui Marcos Krois e mais um vídeo Trazendo mais uma dica super legal pra vocês É, realmente eu fui enganado E quero compartilhar com vocês aqui Lembrando, só trazendo alguns recadinhos rápidos aqui Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no meu canal Se você que já é inscrito, continue inscrito que vai ter muito conteúdo legal Se você ainda não deu like, dê um like mais ou menos aqui, 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 não sei onde é Então dê um like aí pro YouTube entender que esse vídeo é legal Que esse vídeo tem um conteúdo bom, que faça subir os vídeos pra mais pessoas Se quiser, compartilhe com seus amigos pra ficar sensacional Beleza? E vamos pro vídeo sem enrolação Então rapaziada, eu fui enrolado Só quero deixar bem claro aqui Que a Hotmart, ela é uma plataforma muito boa Tá? Não tem nada a ver com a Hotmart A Hotmart realmente, ela tem vários cursos Os cursos dela são muito bons Mas as pessoas que vendem esse curso As pessoas que fazem aquele marketing digital Realmente, elas têm um poder de persuasão muito grande De enrolarem as pessoas E eu fiquei muito chateado com isso Não gostei Eu quase finalizei a compra de um curso Mas aí eu parei um pouquinho Prestei atenção E conseguir sair a tempo O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês como que funciona As pessoas que te vendem esse curso de marketing digital Elas, praticamente elas forçam muitas coisas Entre aspas, tem algumas mentiras Que eu não achei legal E com isso Você acaba confundindo a mente Da pessoa que chega a cair Chega a realizar a compra Eu vou explicar pra vocês Como que funciona isso Primeiramente Quando você vai Entra em contato com esse tipo de pessoas Eles vão te mostrar ali alguns ganhos Que podem ser reais ou não Eu vou te falar Dá certo As pessoas conseguem realmente ganhar dinheiro Então as pessoas que vendem esse curso Eles fazem uma lavagem cerebral E você que não tem um certo conhecimento Você que está pensando em ter uma renda extra Você acaba caindo Porque você quer ter algo Que venha te dar um valor Que venha te dar um conforto de vida Que você possa trabalhar em casa Apenas pelo celular Então é isso que eles te prometem Ah, ganhe bastante dinheiro Trabalhando apenas pelo celular e internet Faça seu tempo Trabalhe poucas horas E ganhe rios de dinheiro Então não é assim que funciona Então eu peguei todo o conteúdo do curso Pedi bastante explicação Então esse tipo de pessoas Eles te passam uma mentalidade Como se você fosse ganhar muito dinheiro Eles te explicam que você vai ter que criar um Instagram Ou até é próprio usar o teu Instagram E a estratégia deles é o seguinte Você seguir o máximo de pessoas que você puder Essas pessoas, a maioria delas vão te seguir de volta E você vai desseguir ela Vai parar de seguir essas pessoas E o objetivo você já conseguiu Que essas pessoas te seguissem Então você vai começar a mandar mensagem Para essas pessoas Falando sobre o curso Falando que dá para ganhar dinheiro fácil e rápido Apenas através de um celular E eles vão te mandar Algumas fotos e vídeos De relatos de algumas pessoas Que já ganharam bastante dinheiro Dá para ganhar dinheiro? Dá Mas para isso você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas Você tem que ter Vamos dizer assim Uma lábia muito grande Você tem que ter também Um perfil Que tenha bastante seguidores Essas pessoas que já são um pouco mais famosas Elas ganham muito dinheiro com isso Porque elas tem uma quantidade de seguidores muito grande Então com isso é mais fácil As pessoas verem Que realmente ela está ganhando dinheiro Ela coloca o link Ela coloca o link dela ali no perfil do Instagram Coloca no YouTube E assim elas conseguem vender esses cursos Que realmente tem cursos muito bons Então como é que funciona? Depois de você criar esse perfil Você vai ficar mandando mensagem para as pessoas Mandando directs para as pessoas Mostrando ganhos que outras pessoas ganharam 100 reais, 200 reais por dia Ah, eu estou aqui dormindo E caiu mais 100 reais na minha conta Eu fiz mais uma venda Eu vendi mais alguns cursos Então isso ilude as pessoas Então eles vão no teu ponto fraco também Eles falam Ah, você trabalha o mês todo E não consegue ter uma renda igual a essa Você espera um mês inteiro Para você ganhar um salário mínimo Dois salários mínimos Três salários mínimos E você não vai ter essa renda Que esse curso vai te dar Se você praticar tudo desse curso Fizer o passo a passo tudo direitinho Você vai conseguir ter um resultado E não é assim que funciona Essas pessoas são treinadas Essas pessoas têm um poder de persuasão muito grande Então eu me senti enrolado Fiquei muito triste Quase que eu finalizei essa compra Então eu quero passar para vocês Que essa é a realidade É o que eu passei Eu estou falando aqui o que eu passei Eu vou mostrar para vocês aqui as fotos Alguns prints que eles me mandaram Com os ganhos Mil reais Ah, hoje é dia tal E eu já ganhei mil reais E eu parei para pensar um pouquinho Eu falei Cara, se essa pessoa Ganha realmente esses valores Por que ela está perdendo tempo Vendendo curso Perdendo tempo ali Mandando mensagem Tentando vender mais algum curso Então para você também Para raciocinar nisso E você vai ver que não tem lógica Se a pessoa está ganhando rios de dinheiro Não tem por que ela estar fazendo vídeo Ela está mandando mensagem Ela está o tempo todo Tentando vender esses cursos Então eu fiquei muito chateado Com essa situação E quero estar compartilhando isso com vocês Só lembrando Deixando bem claro Que a Hotmart Uma plataforma onde tem muitos cursos Realmente é uma plataforma séria É um site sério Pelo vídeo de hoje foi esse Se você gostou Compartilha com seus amigos No Facebook No Instagram Para que ele não possa cair nessa roubada também Deixe aqui o seu comentário E não se esquece de deixar seu like Beleza? Um forte abraço Fica com Deus Fui!